A movimentação, saiu foi na frente, colocou em velocidade ali, o camisa 7 para sair jogando, que foi o Paulo de Taça, ela saiu pela linha lateral. E a remesso para o Rio Branco. Bruce, vai para a cobrança, já cobrando pelo Rio Branco. Subiu de cabeça ali, tocando nela por último Romário, tocando pela lateral. Você pode fazer o compartilhamento da nossa transmissão. Você vai lá na logomarca do Maicujo, clica em cima e vai aparecer uma setinha e você pode compartilhar nas redes sociais. Você pode compartilhar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também pode espelhar na sua Smart TV. Chegou, fez a falta. O Tom Rodrigão fez a falta, parou o árbitro, marcou. Ele já está dizendo que já chega. Foi só essa e pronto. A falta em cima do camisa 5. Que foi o Emerson. Bruce. Bruce domina. Volta, toca com o Ramon. Ramon recebe e orienta o time. Trabalha na perna, na canhota. Joga novamente com o Bruce. Dominou, jogou pelo meio de campo. Volta lá atrás com o zagueiro. Deixando com o Mumu. Mumu trabalha. Se quiser pode fazer a abertura no meio. Se apresentou o Magno. Tocou de primeira. Vandinho. Meteu dentro da grande área. Insistiu. Chegou o zagueiro. E tirou, mandou pela linha de fundo. É escanteio. No primeiro ataque do Rio Branco. Chegou certo para fazer o domínio. Ali o Romário mandou pela linha de fundo. É escanteio. Vai Guilherme para a cobrança. É a primeira oportunidade de gol para a equipe do Rio Branco. Bola lançada dentro da grande área. Subiu o goleiro Excel. Tirou pelo Bragantino. Está parando e marcando a falta. Marcando a falta. A falta. Está dizendo o hábito que a falta foi do Vandinho. A falta foi do Vandinho. Ele foi lá e já tirou. Dá para se observar que isso é o resultado de tudo aquilo que aconteceu lá em Belém. Lá em Bragança. No jogo passado. Na semana passada. Rio Branco e Bragantino. E aí o negócio aqui vai ser um negócio acirrado. Na verdade, há uma... Olha aí, ó. Sendo chamado o Atenção. Ali do Camisa 15, que é o Jackson. E do Vandinho. O hábito chamou a atenção dos dois. A falta vai ser cobrada. Excel na cobrança. Faz o lançamento muito forte. Vai sobrando. Vai chegando no domínio. Gira. Vem trabalhando rápido. O Valdimar, mas a bola saiu pela lateral. Em Arrimessu para o Rio Branco. Sei não. Esse jogo compromete, hein. É lateral para o Rio Branco. A cobrança é para o Valdimar. Ele vai fazer a movimentação da lateral. Já dominou ali, ó. O Guilherme. Volta. Toca na bola. Vandinho. Guilherme. Tocou de primeira. Rodrigão. Sai da marcação. Esperou a falta. O hábito não deu. Chegou a marcação. Insistiu. Vai sobrando ali com o Valdimar. Ele faz o domínio da bola. Joga de lateral para lateral. Vem aqui com o Bruce. Bruce dominou. Vem para cima da marcação. Trabalha a equipe do Rio Branco. Ainda Bruce. Volta. Ramon. Ramon para um pouquinho. Orienta o time. Toca. Pediu apoio rápido para sair jogando lá na linha de zaga. Com o Wesley. Ele domina. Vem trabalhando o Rio Branco. Fez o lançamento para Valdimar. Vai pela linha de fundo. Pintou o cruzamento. Lançou para dentro da grande área. Muito forte. Ela sai pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Bragantino. Cinco minutos jogados da etapa inicial. Zero a zero. É Bragantino do Pará. E Rio Branco do Acre pelo Campeonato Brasileiro da Série D 2020. Há muitas mágoas nesse jogo em campo. Entendeu? Uma rivalidade imensa. Subiu de cabeça tocando nela. Lá por último o Wesley. Vem sobrando com o Bruce. Bruce domina. Para cima da marcação. Se antecipou para sair jogando lateral. Insistiu, mas a bola saiu. Foi pela lateral e arremesso para o Rio Branco. Não teve domínio da bola. O Bruno, ela saiu pela linha lateral. Rodrigão. A bola sobrou com o Cassiano. Recebeu. Fez o lançamento. Tentou jogar, mas o zagueiro interceptou no meio. Chegou tocando nela por último o Ramon. Ela subiu lá no alto. De cabeça chegou tirando o Emerson. Sobrou novamente para o Rio Branco. Valdimar. Sai da marcação. De um e de dois. Tocou no meio com o Magno. Magno domina. Recebeu. Ela subiu lá no alto. De cabeça chegou tirando o Emerson. Sobrou novamente para o Rio Branco. Valdimar. Sai da marcação. De um e de dois. Tocou no meio com o Magno. Magno domina. Recebeu o Ramon. Ramon dominou. Bruce novamente. Faz a abertura. Se apresenta o Guilherme. Vem para cima da marcação. Passa por um, por dois. Tocou. Tentou fazer a abertura. Chegou. Olha ali o Bruno. Quando tomou na bola. Recebeu também a falta. O árbitro estava bem próximo. Parou. E marcou a falta para o Bragantino. Emerson na cobrança. Já movimentou. Tocou. Girou. Ainda é Emerson. Chega com ele. A marcação forte em cima. Insistiu. Melhor para Ramon. Ramon já dominou. Deixou com o Guilherme. Guilherme recebe. Vai para cima da marcação. Recebeu a falta. O árbitro parou. A falta do Emerson em cima do Guilherme. Chegando a marca de oito minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Bragantino do Pará e Rio Branco do Acre. Guilherme. Tocou com o Cassiano. Cassiano recebeu. Ficou de frente. Deixou com o Bruce. Pode pintar o cruzamento. Lançando para dentro da grande área. Ela passou. O goleiro Axel tocou nela. Chegou com o Vandinho. Vandinho dominou. Vai para cima da marcação. Pedalou. Lançou. Bate no Jackson. E ela vai pela linha lateral. E a remeço para o Rio Branco. Valdimar. Jogou com o Magno. Magno dominou. Gira. Tocou dentro da grande área. Ficou de frente. Bateu. Voltou. Insiste no domínio da bola. Chegou tocando nela por último. Paulo de Tácio. Deixou passar o árbitro legal com o Canga. Canga domina. Vem para cima da marcação. Vem tocando pelo Bragantino. O drible pelo meio de campo. O Túlio jogou de longe para o goleiro Axel. Joga com o lateral. Insiste o Rio Branco. Aperta a marcação. Rio Branco. A bola vai sobrando com o Emerson. Ele trabalha. Na perna canhota. Vai a equipe do Bragantino. Wellington. Lançou para dentro da grande área. Melhor para Mumu. Que dominou no peito e jogou no gramado. Valdimar. Dá um bico nela para frente. Subiu lá no alto de cabeça. O Paulo para atirar. Mas sobou aqui para o Rio Branco. Lançamento bem feito do Bruce para o Vantino. Vandino. Vandino vai para cima da marcação. Pedalou. Levantou. Para dentro da grande área. Pode pintar o gol do Rio Branco. Errou. Olha o gol. Olha o gol. Errou. Olha o gol. Olha o gol. Não acredito. O que é isso, minha gente? Como é que pode um negócio desses? Tchau. 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 Obrigado.